Olá, pessoal! Feliz dia das crianças aí, né? Passei para desejar vocês aí na aula Zoom. Agora vamos voltar às nossas brincadeiras, ok? Vamos, uma brincadeira hoje bem legal, um raciocínio bem rápido, que vocês vão ter que ter para fazer essa brincadeira. Um raciocínio bem rápido, uma tomada de decisão rápida. A gente pegou uma mesa aqui, colocou para apoiar os papéis e as tampinhas. Vamos usar aqui, pode ser duas folhas de papel e partir elas no meio. Aí dá quatro partes aqui, ó, de folhas de papel. Peguei aqui algumas folhas de caderno, pode pegar folha escrita também, não tem problema nenhum, ok? Vão precisar da ajuda de alguém para fazer essa brincadeira, porque quando vocês estarão fazendo, a pessoa vai ter que interagir com vocês, né? Colocando uma tampinha. Eu vou explicar agora certinho o jeito que vai funcionar a brincadeira. Quando eu, quando a folha estiver em branco, sem nenhuma tampinha, eu vou só bater a mão aqui, ó, atrás dela aqui, ó. Só bater a mão. Quando tiver uma tampinha, eu vou bater palma. Quando tiver duas tampinhas, eu vou bater duas palmas, ok? Se tiver sem, não bate, ó, só passa. Ok? Chegou aqui, vai indo de novo, ó. Ok? Então tem que ser, é, memorizar e ser bem rápido, ok? Prestar bastante atenção, no exercício de atenção. Vamos lá começar, então? Um, dois, três, já! Valendo! 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 Tchau, tchau. Ah, errei. Errei, pessoal, mas fui bastante longe. Vocês entenderam a brincadeira bem legal? Agora, na segunda brincadeira, vamos só guardar as tampinhas. Vamos ficar só com as folhas de papel e pegar um cabo de vassoura, ok? Vou deixar as tampinhas aqui. Vamos pegar um cabo de vassoura. Peguei um cabo de vassoura. Aí, pessoal, falei ali, mas a gente vai precisar das tampinhas, por quê? Porque para ficar um pouquinho mais complexo, ok? Primeiro, vamos só treinar, ok? Sem a tampinha. A tampinha está aqui em cima, mas não vamos usar ela. Colocamos as folhas aqui, estava na horizontal, agora colocamos aqui na vertical. Agora vamos só treinar por enquanto. Vamos só segurar primeiro o cabo de vassoura com uma mão. Vamos bater palma e depois pegar ele de novo. Ok? Peguei. Vou tirar essa tampinha aqui. Peguei. Primeiro, só treinamento. Ok? Agora vamos fazer um exercício, ó. Até palma, levar a mão e pegar. Ok? 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 As duas mãos, vai treinar com as duas mãos. Ok? Treinamos bastante. Agora vamos trazer as tampinhas para perto da gente, ok? Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos jogar uma tampinha para o outro lado. As folhas estão dividindo os dois lados. Vamos bater palma, soltar o cabo de vassoura, bater palma e jogar uma tampinha para o outro lado. Ok? Até todas terminar. Vamos lá. Vamos conseguir. Vamos lá. Caiu aqui. Vamos lá. Agora não vamos bater palma, ok? Vamos só com uma mão, ok? Vamos lá. Caiu lá, depois a gente pega. Está caindo toda, a gente está passando. Peguei. Aqui fica. Ok? Só uma mão. Vamos segurar só com uma mão. Não tem importância de se cair. O importante é passar. Depois a gente pega. Aí, agora? Vamos lá. Pegou as tampinhas que caíram. Fecharam todos do lado que vocês passaram. E agora vamos segurar com a outra mão. Com a mão esquerda. Ok? Soltou. Pegou a tampinha. Soltou. Pegou a tampinha. Isso. Estou indo melhor com a mão esquerda, hein? Opa, quase. Só mais três. Soltou. Aí, pessoal. Conseguimos, ok? Então, treinem lá. Com a mão. Bateu. Treinou. Ok? E depois, segurando só com uma mão. Soltou. Passou. Soltou. Passou. Ok? Depois, com a outra mão. Soltou. Passou. Ok? Muito obrigado. Espero que todos façam as aulas. E nem preciso falar, né? Que a gente está com muita saudade. Toda aula está falando aí para vocês. Espero que a gente possa estar junto o mais breve possível. Ok? Que a saudade está forte. E quero ver vocês fazendo, ok? Atividade bem fácil. Requer pouquíssimos materiais. Um abraço do tio Gabriel. Até mais.